Salve, salve, Ario Júnior aí de novo Gravando esse vídeo rápido aqui, rapaziada Pra mandar os parabéns pros meus parceiros aí Que já fizeram aniversário, mas Como meus vídeos é programado, mano, não dava pra passar na frente Mas então vamos lá Primeiro é o canal Invento Mais Tarde Já tem um tempinho já que ele fez aniversário, mano, mas não deu pra mandar antes Mas fica aí meus parabéns, felicidade, tudo de bom sempre E é nóis, mano O próximo é o Eduardo Nau, parceiro que tá sempre comentando aí, mano Participando de todos os vídeos, deixando aquele like maroto Então obrigado mesmo, mano, por estar participando aí dessa família da CG Tamo junto mesmo, uma parceria total aqui Felicidades, tudo de bom pra você, demorou? Então são esses dois aí aniversariantes Parabéns mesmo, e tamo junto, valeu por me acompanharem, hein? E é nóis, mano É o Glauber? Ah, cachorro! Fizeram a nova, hein, Barça de Abrir Troquei É, por isso que eu peguei ele Eu já peguei esse aí, viado Sério mesmo Foi Eu olhei lá, só que eu comprei no Tonlin Só no rolê? Ah Aí eu falei, não, tem um drone Não tem ruim, falou o cara que tá Tá tendo ali no pê Aí Só no rolê também? Só no rolê Então vamos aí Aí Mas é só eu mesmo, só um videozinho de boa É É É isso aí, rapaziada Acabei trombando com o Glauber Smooth Agora tá berrando Agora berra de novo, mano Colocou o escape, não aguentou, não E eu queria mandar dois salvos aqui também, mano Pro Emanuel aí De Pines Não sei como é que fala o nome da cidade, mano Se é Pines? Pines Mas é nóis, mano Lembrando aí que Eu acho que é em abril, né Ó Eita, porra Lembrando aí que é em abril Mas vamos tá colando no evento aí em arcos, hein E espero trombar com você, mano Tamo junto E tem mais um salve, mano Deixa eu ver Quem que é Quem que é Pro Emanuel E pro Wellington da CG, mano Se puderem, acompanhem aí o canal dele Vou deixar o link na descrição Ele já tava me pedindo há um tempinho já Começando agora também Gravando com o celular Mas tá show, mano Assunto da hora Tá usando umas edições legal Então vou deixar o link aí Quem quiser acessar lá é nóis Ronetão Aí sim, hein E mais uma Já tem um tempo já que eu não mando salve Então deixe seu nome aí nos comentários Seu nome é cidade Que eu vou tá fazendo um vídeo de salve de novo, mano Vai ser o primeiro do ano Então deixei seu nome é cidade E eu vou tá fazendo um sorteio também com quem participar Só deixar o nome é cidade aí E os três primeiros que eu sortear Vai ganhar um adesivo Aí já era Aí já era, mano Limpinha, hein Arrancadinha? 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 Da hora Acho que eu já ouvi falar já Não fiquei sabendo, não Só no rolê também? Aí sim Falou Eita, porra O cara é gente boa, mano Então é isso, rapaziada Deixe o nome e a cidade aí nos comentários E é nóis, demorou? Vou fechando por aqui também Vou ver se eu gravo mais uns videozinhos E até o próximo vídeo É nóis, valeu! Tchau 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 Tchau.